Música A pica do final de ano, pica do final de ano elas vai Com o bumbum batendo e vem, com o bumbum que tem elas vai Com o bumbum batendo e vem, com o bumbum que tem elas vai Com o bumbum batendo e vem, com o bumbum que tem No riveião tá de biquíni com as amigas elas arrasam Desce, 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 vai, vai, caixa que não para Sobe, 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 vem jogando a raba, desce, 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 vai, caixa que não para Sobe, 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 vem jogando a raba, desce, 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 caixa que não para No riveião tá de biquíni com as amigas elas arrasam Desce, desce, caixa que não para Sobe, sobe, vem jogando a raba Desce, 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 caixa que não para Sobe, sobe, vem jogando a raba, vem, vem jogando a raba Então vem, vem jogando a Vem, 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 vem Vem, vem No Riveião tá de biquíni com as amigas elas arrasam Desce, desce, vai, caixatinho não para Sobe, 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 sobe Vem jogando a rabo, desce, desce, desce Vai, caixatinho não para, sobe, sobe, sobe Vem jogando a rabo, desce, desce, desce Caixatinho não para, caixatinho não para, caixatinho não para No Riveião tá de biquíni com as amigas elas arrasam Desce, desce, caixatinho não para, sobe, sobe Vem jogando a rabo, desce, desce, caixatinho não para Sobe, sobe, vem jogando a rabo, vem, vem jogando Então vem, vem jogando a... Vem jogando, vem jogando, vem jogando na rabo